Olá, seja bem-vindo. Diz a palavra de Deus em segundo Pedro capítulo três, versículo quinze e versículo dezesseis. E tende por salvação a longaminidade de nosso senhor como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso como toda, em todas as suas epístolas, dentre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, nós vemos aqui a interpretação da palavra de Deus que nos mostra que aqueles que são inconstantes, aqueles que são indoutos, torcem as escrituras, torcem a palavra de Deus para a sua própria perdição. Usam a Bíblia, estão com a Bíblia na mão, né? Pregam a Bíblia, mas torcem a palavra de Deus para a sua própria perdição. É o que nós, é o que mais vemos, né? Neste Brasil aqui, neste Brasil dito evangélico, muitas pessoas distorcem grandemente a palavra de Deus para a sua própria perdição. Bem, gostaria de falar um pouco sobre mistérios e as duas vontades de Deus, ok? Mistérios e as duas vontades de Deus. Então, como você pode comprovar, Pedro diz que há passagens que trazem dificuldades de interpretação, né? Para algumas pessoas. E pode haver algumas pessoas que tenham esta dificuldade, dificuldade, às vezes, a dificuldade, ela é com boas intenções, a pessoa quer aprender, mas existe aqueles que são inconstantes, inconstantes, né? Não conhece doutrina bíblica e torcem a palavra de Deus. Como alguns torcem e outros não entendem a palavra de Deus, alguns acabam usando versículos da palavra de Deus, com interpretações vãs. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo vinte e nove, versículo vinte e nove, diz o seguinte, as coisas encobertas são para o senhor nosso Deus, porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Ou seja, as coisas encobertas são para o senhor, dizem alguns evangelistas atualmente. Ah, tem coisas que não dá para entender, então isso é encoberto, né? Ah, eu não sou nem calvinista, nem monergista, porque afinal de contas, eu estou lá no meio do caminho, porque tem coisa que é encoberta. E outras, e outras interpretações malucas que as pessoas fazem hoje nos dias, nos dias finais, né? Então, este versículo, ele é muito distorcido nos nossos dias. Se não entendemos algo, recorremos a ele. então, o verso não fala sobre as escrituras, e sim sobre Moisés e as revelações, ok? É, o que se entende, né? É que as escrituras são a revelação de Deus para nós, como ela poderia ser chamada de coisas encobertas, né? Não existe consenso com isso. Sobre as coisas encobertas, o autor se refere à vontade secreta de Deus, ok? Mas a Bíblia em si não é a palavra revelada de Deus. Se ela é revelada, não tem nada escondido, ok? Porque o que adiantaria estudar coisas encobertas, né? Então, não tem sentido isso. Então, não são as partes da Bíblia que estão encobertas. É nós que precisamos ter o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, para não errarmos em variadas áreas, né? De entendimento da palavra de Deus, como, por exemplo, a soteriologia. Mas sobre a questão de mistérios, né? Até alguns teólogos reformados também acabam entrando pelo caminho do mistério, né? Dizendo assim, olha, passagens como essa aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada, Atos, capítulo 2, versículo 22 e versículo 23. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus, em Atos, capítulo 2, versículo 22 e versículo 23. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmo bem sabéis. A este que vós entregaste pelo determinado conselho e pré-ciência de Deus, tornando vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Então, alguns teólogos olham para esse texto e dizem, olha, tem um mistério aqui, né? Totalmente incompreensível de se entender. Como entender pré-ciência e decreto? E como entender se Deus determinou todas as coisas, mas os homens são responsáveis pelos seus atos? A passagem de Atos, capítulo 2, versículo 22 e 23, informa que ao mesmo tempo Deus determinou que Jesus morresse na cruz, mas alguns homens é que mataram a Cristo. Quando você começa a entender a verdadeira interpretação das escrituras, você não cai em erros interpretativos, como fazem muitos apologistas nos dias de hoje. Você tem que entender que existe as duas vontades de Deus, ok? Quando observamos, por exemplo, Atos, capítulo 2, versículo 22 e 23, parece que de fato, parece não haver uma explicação satisfatória para a passagem. Entretanto, existe. É lógico que as línguas que eram faladas na época de Cristo, como Aramarco, por exemplo, foram línguas que se perderam, né? Existe também a questão da cultura, dos costumes da época de Cristo, tudo isso é algo que nós temos que entender também para interpretar as escrituras. E é tudo isso, praticamente, que a gente vê e nos deixa longe das línguas, né? Originais, de todo aquele contexto da época de Cristo. Mas, como acreditamos que a palavra de Deus, ela é totalmente inspirada por Deus, tá? Inerrante, ok? Como ela é a palavra de Deus, o próprio Deus encarregou-se da conservação da sua palavra, podemos entendê-la por completo, ou seja, mesmo que as dificuldades, de fato, existam. O grande ponto para interpretar passagens difíceis, quando houver passagens difíceis nas escrituras, você tem que entender doutrinas bíblicas e como elas são ensinadas nas escrituras. Se você conhecer bem doutrinas bíblicas, você não vai se perder na interpretação das escrituras. Por exemplo, quando estudamos as duas vontades de Deus, podemos ver passagens que, aparentemente, parecem contradições de termos, mas elas acabam desaparecendo. É por isso que existe muitos hoje, apologistas pela internet, que não entendem o calvinismo, né? Da mesma forma, existe também muitos ateus que não entendem as aparentes contradições, os termos, as duas vontades de Deus, por exemplo, né? Então, todas essas pessoas, filósofos, têm dificuldade também de entender as escrituras, porque quando você não entende doutrinas bíblicas, você começa a realmente entrar por caminhos tortuosos e começa até a torcer as escrituras para a sua própria condenação. Observando, por exemplo, a vontade decretiva, né? Que é aquilo que Deus diz que vai acontecer e, de fato, acontece. Quando as coisas, tanto boas como más, acontecem, é porque Deus determinou as coisas para acontecer. Não é o acaso que determina as coisas, ok? O acaso não determina nada. Pensar assim é como pensar os pagãos, tá? Como pensar uma mente natural, como pensar o ímpio. Se você acredita que a coincidência, o acaso é que fez acontecer aquilo tudo, você está realmente com a mente pagã. Você não entende o que é soberania, o que são decretos de Deus. Existem pelo menos três erros quando estudamos esse assunto de decretos. Sendo o primeiro erro é, quando as pessoas acreditam, e até, infelizmente, muitos teólogos, no acaso. Esses dias eu vi no Vejam Só alguém defendendo lá o acaso. Tomou, né? Um coro, né? Ali no Vejam Só. Por quê? Porque foi defender o acaso. Muito bem, não existe o acaso. Segundo ponto, as coisas acontecem não pela vontade do homem exclusivamente, ok? As coisas acontecem, mas exclusivamente pela vontade de Deus, a vontade decretiva de Deus é que determina todas as coisas, ok? E terceiro, nada acontece por um ato permissivo de Deus, porque tudo está decretado. Então, a vontade permissiva, ela é defendida pelas igrejas pentecostais, ou seja, Deus, ele não queria isso, mas ele acaba permitindo, né? Então, a sua vontade plena, ela é forjada, né? Ela é retirada, mas deixa eu permitir isso aí, vai. Não é assim que funciona nas escrituras. Logicamente, que discordo plenamente dessa vertente, pois as coisas não acontecem dessa maneira, pois foi Deus que determinou que as coisas acontecessem, ou seja, mas pode-se alguém levantar também algumas questões. Quando o homem se torna responsável pelas suas atitudes, se Deus decretou tudo, ou seja, os opositores da fé reformada, que estão aí nos sites de apologética, que são até defensores da fé cristã, outros são teólogos conhecidos aí pela internet, eles tentam desacreditar a teologia reformada, levantando essa questão. Ora, como é que o homem se torna responsável pelas suas atitudes, se Deus decretou tudo? Não? Afinal, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e o tornou um ser pensante, um ser racional. Entretanto, quando o homem peca, não é porque Deus o impulsa, né? A pecar, pois Deus a ninguém tenta. O homem está agindo segundo a sua natureza pecaminosa. E se a natureza do homem é caída e tem a vontade de fazer isso ou aquilo, não é porque Deus determinou todas as coisas que o homem peca, porque temos que entender que o homem é que fez a atitude pecaminosa, certo? O homem está agindo, está agindo livremente porque ele quer pecar. Mas então, o homem tem livre-arbítrio? Não, o homem não tem livre-arbítrio, o homem tem liberdade. O único ser no universo que tem livre-arbítrio é o Deus Todo-Poderoso. ele sim tem livre-arbítrio, agora o homem tem uma liberdade, ok? Ele é responsável pelos seus atos. Então, quando nós vemos aí pessoas dizendo assim, que eu já vi no canal, por exemplo, Evangelho Underground, né? Onde o Harry fala assim, ah, veja bem, eu vi um teólogo reformado dizendo que quando há estupro foi Deus que determinou. Ah, Piper disse que o 11 de setembro foi Deus que determinou, ou seja, essas pessoas, elas precisam, precisam urgentemente, se elas não quiserem continuar, dar esses gafes tremendos, a estudar a Bíblia Sagrada, urgentemente se voltar para as Escrituras. O que acontece é que nada, absolutamente nada, foge do poder de Deus, da presciência de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Foi Deus que levou aquelas torres gêmeas a caírem? Não. O homem, através do seu pecado, da sua natureza pecaminosa, ele praticou aqueles atos. E isso está no decreto de Deus. É isso que essas pessoas, elas precisam entender, mas lamentavelmente elas não entendem, né? E fazem seus inúmeros vídeos pela internet contra o calvinismo, falando um monte de espantalhos, né? Um monte de inventos da sua cabeça. Mas faz parte, né? De um mundo pecaminoso. Mas alguém pode fazer a pergunta, então, se Deus, como é que pode o homem ser responsável e responsabilizar o homem e se ele determinou tudo? É fácil, queridos irmãos, leia a Bíblia. Se você começa a ver a vontade normativa de Deus, você vai entender melhor a palavra de Deus. Quando Deus dá os dez mandamentos, por exemplo, ele diz, não matarás, isto é uma vontade normativa. Ou seja, Deus colocou uma norma. Ou seja, Deus não decretou que os homens não vão matar, ok? Mas é uma norma para que um homem não fizesse tal ato. Um homem, quando mata outro, foi porque estava determinado. Porém, a norma é o homem que descumpriu. Foi por conta dele, não pela conta de Deus. Não existe mistério aqui, sim, a desobediência do homem. Entendam vocês que são opositores aí? Fazem vários vídeos. É a desobediência do homem. É simplesmente isso, ok? Ou seja, o homem consegue descumprir a norma, tá? Ele consegue descumprir a norma e ele mata, tá? E se ele matou, foi realizado o quê? O decreto de Deus. Ah, mas eu não entendo isso, eu não consigo entender isso. É simples, meu querido. Veja, se você chegar num cemitério, né? Ali numa cerimônia de fúnebre, onde eu já participei, infelizmente, de várias cerimônias dessas. Então, você vê lá, por exemplo, uma crente que ela foi morta, né? Pelo um ladrão. Como é que pode? Uma cristã que era verdadeira, que era uma serva de Deus, ela foi morta e Deus permitiu isso, meus queridos. Estava no decreto de Deus. Ou seja, Deus, ao ao vislumbrar o futuro, ele não impediu aquela morte. Mas eu não entendo, é lógico que você não entende. Nós estamos num pedaço aqui do futuro. Nós não temos todo o futuro em nossas mãos. Quando chegarmos na eternidade, sim, vai ser diferente. Você vai olhar e vai, Deus vai te explicar porque aconteceu aquelas coisas e você vai falar, ah, agora eu entendo. Agora eu entendi. Você entendeu? Então, é esse que é o problema do ser humano, que tem uma mente pecaminosa. Ele não, ele quer entender as coisas de Deus com a sua lógica, com o seu raciocínio, e ele não vai conseguir totalmente entender a Deus, porque Deus é infinito. Ele é muito além de você, meu querido, pobre mortal, que quer explicar tudo e todas as coisas de Deus, tá? Então, é evidente que eu não posso esperar que todas as pessoas possam entender isso com facilidade, né? Não entendemos todo o plano de Deus, pois vivemos num pedaço do plano de Deus e não conhecemos os motivos porque Deus fez isso ou aquilo. Mas na eternidade nós vamos entender, tá? Então, o que de bom ou de ruim acontece é porque Deus determina, sim, mas quem faz o ato pecaminoso não é Deus que instiga a maldade no coração humano para que os seus decretos sejam realizados. Não é nada disso, meu querido. É o homem com a sua natureza pecaminosa é que realiza os seus atos pecaminosos. Ou seja, a vontade normativa são leis dadas aos homens para que não cometam certos delitos, mas não é uma determinação, ok? Ao homem descumprir a vontade normativa, ele traz sobre si as consequências, tá? Então, esses são os dois aspectos que estão dentro da vontade de Deus. Então, Atos capítulo dois, versículo vinte e dois e vinte e três, vemos que Jesus foi entregue pelo decreto e a pré-ciência, ou seja, que Deus determinou, designou de que Jesus viesse a morrer e morte de cruz, mas os homens são culpados por terem matado a Cristo. Muitas vezes, pode não parecer fácil de entender isso, existe de fato uma dificuldade aqui, exige mais da nossa interpretação, ou seja, um volume maior de explicações. Sim, requer mais da exegese, mais da hermenêutica, mais do raciocínio, logicamente, mas não é algo que não se possa explicar de forma nenhuma. Quando você entende as duas vontades de Deus, tá? E a sua vontade decretiva e a sua vontade normativa, as coisas ficam muito mais fáceis de se entender, ok? Fique na paz, Deus abençoe grandemente a sua vida, deixe seus likes, seus comentários, se quiser se inscrever neste canal, acione o sininho e seja bem-vindo. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.